Olá, meu nome é Antônio e hoje vou contar tudo o que você precisa saber sobre o White Plus, antes de realmente comprar o produto. Eu também tenho dois alertas muito importantes, então preste bastante atenção no que eu tenho para te dizer. A primeira coisa que você precisa saber sobre o White Plus é muito cuidado com o site que você vai comprar o White Plus, pois o White Plus só é vendido no site oficial. Para te ajudar, deixei o link do site oficial abaixo na descrição deste vídeo. Então, o White Plus realmente funciona? E a resposta é sim, o White Plus funciona e depois de muitos testes de laboratório, os pesquisadores identificaram que existe uma fórmula natural com ingredientes concentrados que vai te ajudar no tratamento dos seus dentes. Cansado de ver produtos que não funcionam e só fazem você perder tempo e dinheiro, a Cápsulas Brasil desenvolveu o White Plus Clareador, um produto premium e exclusivo. Empresa com mais de 7 anos de mercado, mais de 30 mil clientes satisfeitos. Com 100% dos resultados comprovados e aprovados pela Anvisa. O White Plus é composto por ingredientes naturais e livre de aditivos químicos, ideal para deixar os dentes claros, brilhantes e com uma aparência saudável. Agindo apenas na superfície e sem afetar o esmalte dos dentes, ele não causa sensibilidade e ainda pode ser usado por quem possui aparelho fixo ou resina. Ter um sorriso bonito se tornou a preocupação de milhares de pessoas. Com o passar dos anos e o consumo excessivo de bebidas que possuem pigmentos fortes a café, vinho, refrigerantes, além do cigarro, a tendência é que o sorriso ganhe tons mais escuros. Quais os benefícios do White Plus? Retira mancha e amarelado dos dentes. Auxilia na remoção de placas bacterianas. Mantenha os dentes saudáveis e brilhantes. Sem precisar parar de tomar café, refrigerante ou mate. Para obter ótimos resultados com o uso do White Plus, recomendamos o uso duas vezes ao dia, um ao acordar e a dois antes de dormir, sempre enxaguar a boca e escovar com o creme dental em seguida. Então sim, você pode confiar neste produto. Tem muita gente tendo ótimos resultados com o White Plus e você pode ter resultados também. Há algo muito importante sobre este produto que você precisa saber antes de comprá-lo. Você pode realmente testar o White Plus por 30 dias e se você não ver resultados, se você não gostar por qualquer motivo, eles devolverão seu dinheiro. Além disso, para que o White Plus funcione, é preciso levar o tratamento a sério. Você precisa usá-lo todos os dias, ou então você não verá grandes resultados e ficará um pouco frustrado. Você pode ver os resultados iniciais na primeira semana, mas a maioria das pessoas tem melhores resultados após 4 semanas usando este produto. Também é importante que você saiba, o White Plus não tem efeitos colaterais, pois é natural. Então, eu queria gravar este vídeo. Primeiro para dizer para você ter cuidado com o site que você vai comprar o White Plus e também, se você comprar o produto, faça o tratamento exato, leve a sério. Lembre-se de ter em mente que seus resultados serão muito diferentes de qualquer outra pessoa, pois seu organismo age de uma maneira muito única. Espero muito que este vídeo tenha te ajudado e espero que o White Plus realmente te ajude muito a melhorar sua vida e muitos outros benefícios que este produto promove. E aí E aí E aí E aí E aí E aí